São seis e meia da manhã, chegamos aqui na horta do Rogério e olha o tanto de alface crespa colhida que ele já tem Estamos aqui na beira do poço dele, na porta de entrada da horta dele Eu estou vendo ele lá no fundo, vamos bater um papo com ele Aqui na semana passada estava aquela alface americana que já estava passada praticamente, um pouquinho de crespa também Mas ele já passou o tobato em tudo, pelo jeito passou ontem Ele está ali ó, chegando com mais um carrinho cheio de alface crespa Bom dia Rogério, vai colher muito aí hoje? 14 caixinhas? Vamos acompanhar você aí Quantas alfaces em cada caixa dessa? 3, não, 4, 8, 12, 24 pés Rogério, quanto você está vendendo uma caixa dessa com 24 pés? R$35 a caixa com 24 pés Tá bom o preço, né? Tá bom Tá bom Eu como não sou de ficar muito parado, vou ajudar o Rogério Pega o quatro e quatro e quatro anjo O que é Rudi é? Tá segura, eu sei Olá Paulo Ok O que que é dupl sagt? Aqui é a ponta de cabeça no Rogério É Aconte難ou Aqui ele Você quer Cercá guem nea Cercá Sabe с Já tem um vídeo de ouvir, já não? Hã? Já, 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 já. Tem um lá colher, gente? Olha o tamanho da alface crespa que ele tá colhendo e olha o tanto que tem. Vamos saber um pouquinho mais dessa crespa bonita dele aqui. Rogério, quantos dias tem que você plantou essa crespa aqui? Tem 50 dias. Tem 50 dias hoje? É, hoje já estou fazendo. Olha o tamanho. A chuva ajudou muito legal. Ah, a chuva ajudou e desses últimos 50 dias, 40 foi com chuva. 40 não digo, mas uns 30 foi. E você não entra com o carrinho aqui não, por quê? Entra, porque dá pra entrar. Ah, tá. Vira a vaga do caminho. Tudo que tá entrando. Vamos tomar. Com o alface grande assim, Rogério, é bom que você não precisa nem escolher, né? Você já vai colhendo. É, direto. Direto, de uma vez. Direto aí de volta. Tudo grande. Rogério, eu vejo aqui que você tem uma espécie de escalonada aqui, né? Porque terminou isso aqui, o talhão da frente já vai estar bom, né? É, mas tem sequência. Ah. Terminou uma rachaguta. Tá certo. Eu chamo ele de Rogério, mas é conhecido aqui como cabeça branca na região. Não sei por quê, mas... Mas eja por quê... Vamos levar até a gente Vamos ver se lembra dos velhos tempos Vamos lá. Vamos lá. Quando eu falo que ele planta escalonada, nós estamos colhendo ali. Esses daqui praticamente são da mesma época. Agora esse aqui, como está pequeno, está vendo? Esse aqui provavelmente mais uns 30 dias. Do lado, colada. Temos essa remessa aqui. Podem ver que está maior, está vendo? Essa aqui menor. Essa aqui maior. Essa daqui, vamos pôr aí 15 dias. E aquela parte ali da frente, aonde ele passou o tobata que a gente viu no comecinho do vídeo. Vai ser onde ele vai plantar a próxima remessa agora, no começo dessa semana. Esse é o trabalho dele escalonado de alface aqui para nunca faltar. Ah tá. E detalhe também, né? A roça toda ali. Aqui onde ele vai plantar essa semana. E temos essa outra parte da horta dele aqui. E alface crespa. Quando eu falo que é o cabeça branca do alface aqui, não é brincadeira não. Quando eu não penso aqui não, vem o Tieta do meio da roça também, com o carrinho de alface. Está vendendo alface, hein, Tieta? Alface. Alface é um pedido de um. Está certo. Tá logo. Bom dia. A carga depois de encaixotada lavada, o Heleno leva para o Itaim Paulista, aqui na Zona Leste. Direto de Mogi das Cruzes. Aí certo. Valeu, Heleno. Falou. Salou. A equipe finalizou o trabalho Estamos acabando Agora é outra rodada Rogério, valeu por ter me recebido Na sua horta Um abraço Agora é hora do convite Ajuda o agronócio a chegar no maior número de pessoas possíveis Dá um joinha no nosso vídeo Se possível, compartilha Siga nossas redes sociais Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter